A gente está acostumado a pensar o planejamento urbano como uma regulação do espaço privado. E o que a gente tenta divulgar muito no caso planejado, acho que os detalhes responsivos também, o trabalho da Alain, é de inverter esse paradigma para a gestão do espaço público. O setor público deveria estar debruçado sobre esse tipo de problema. Puxa, a infraestrutura pública, a rua, como a gente organiza uma faixa de ônibus, a ciclovia, a calçada, não tem mais ninguém para pensar sobre isso. O terreno privado tem um monte de gente. Corporador, arquiteto, engenheiro, tem dezenas de pessoas para pensar cada terreno, cada probleminha individual. O espaço público não tem ninguém mais senão o poder público. Este é o Tapa Talks 2023, uma realização do Tapa da Mão Invisível em parceria com o Fórum da Liberdade, o maior evento de debate de ideias da América Latina, que acontece todo ano em Porto Alegre. Seja muito bem-vindo, Paulo Fux. Olá, Júlio Santos. Neste episódio 3 do Tapa Talks 2023, trouxemos Luciana Fonseca, Rodrigo Rocha, Antony Ling e Flávio Tissot para falarmos sobre as cidades dos nossos tempos. Este episódio é um oferecimento da Neugbauer. O verdadeiro chocolate vai além do paladar. E a Neugbauer, a primeira fábrica de chocolates do Brasil, entende o valor disso. Da cremosidade dos tabletes que derretem na boca, a crocância dos bibis. Passando pela experiência marcante de 1891, a Neugbauer tem um chocolate para cada momento. Conheça o portfólio em neugbauer.com.br. Neugbauer, nossa história é chocolate. Vamos ao episódio. Eu sou o Richard Sachs, associado do IEE. Está aqui comigo hoje o Júlio Santos, que é do Tapa da Mão Invisível. Vai apresentar junto comigo e com o Paulo Fux os painéis aqui do Espaço Talks. Estou aqui também Antony Ling, arquiteto, urbanista, fundador e editor-chefe do Caos Planejado. Rodrigo Rocha, arquiteto, urbanista, sócio da OSPA e editor de operações da Urbil. Flávia Tissot, arquiteta, urbanista, sócio da OSPA e fundadora da plataforma Place. E Luciana Fonseca, arquiteta e urbanista, doutora em urbanismo, sócio e fundadora e editora do Instituto Cidades Responsíveis. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, obrigada. Boa tarde. Pessoal, para começar esse assunto, acho que a gente tem que passar uma régua aqui, iniciar, colocar todo mundo dentro de um mesmo nível, né? O que que vem a ser uma cidade responsiva? Essa nossa cidade que a gente vive, ela é uma cidade responsiva? O que que diz que uma cidade é ou não é responsiva? Quem gostaria de responder primeiro? Posso começar respondendo, então. Eu acho que a gente está no caminho de atingir responsividade, como a gente nunca teve, né? Isso é uma boa notícia. Na verdade, a gente pode imaginar que o princípio da responsividade, ele é quando a gente tem relações equilibradas, né? Então, vamos imaginar que uma cidade que tem uma relação de oferta e demanda equilibrada, ela está responsiva, quer dizer, ela está atendendo a uma ação em reação. Então, como a gente está em cima de uma revolução digital e de informação, o caráter dos dados ganha um protagonismo especial nesse aspecto. E junto com isso, o protagonismo do usuário, quer dizer, é uma cidade que tem uma ação espontânea, que ela é uma cidade que pode se organizar muito mais de baixo para cima do que de cima para baixo. Então, ela é uma cidade que vai se preparar para atender muito mais a uma dinâmica constante, uma dinâmica, uma auto-organização, do que um sistema normativo impositivo. Eu acho que o fundamento da cidade responsiva é isso. E para isso, a gente precisa trabalhar numa lógica de dados abertos, de transparência de dados, de possibilidade de protagonismo do usuário. Então, é o princípio da cidade responsiva. Em relação à cidade inteligente, que comumente surge essa pergunta, né? Qual é a diferença da cidade responsiva para a Smart City, né? O que a gente pensa é que a cidade inteligente é uma cidade que captura dados, trabalha com tecnologia de informação também. Mas, normalmente, esses dados são enviados para uma central de planejamento, num dashboard, onde tem uma equipe que vai, então, olhar aqueles inputs, né? Fazer suas análises e devolver as respostas. Centralizada, meio que. Centralizada. E a cidade responsiva, ela vai agir muito mais por conta dela própria. Então, quer dizer, é uma cidade muito mais Waze, né? No qual os próprios protagonistas, os próprios usuários estão organizando o sistema, do que uma cidade no qual existe uma centralização de operação para direcionamento da dinâmica da cidade. Excelente. Ah, legal. E, se puder explicar um pouquinho, o que a cidade é responsiva, ela traz de benefício para a população em geral, assim? Qual que são os diferenciais que facilitam a vida da população? Bom, acho que, que nem a Luciana comentou, toda cidade é um grau de responsividade. A nossa intenção aqui é aumentar essa velocidade de responsividade, né? Então, deixar ela mais rápida e trazer essas respostas. Eu acho que isso pode melhorar a vida do cidadão, à medida que a gente consegue identificar e responder elas mais rápido. Então, através da tecnologia, a gente consegue identificar e, muitas vezes, com um grande painel onde a gente consegue visualizar esses problemas, a gente consegue tomar decisões ali mais assertivas sobre como resolver esse problema, né? Eu acho que, complementando esse ponto do Rodrigo, a gente pode dar um exemplo assim. Vamos imaginar uma cidade em que a prefeitura consegue monitorar os dados. Então, a prefeitura consegue descobrir, por exemplo, que tem muita gente passando em determinada rua e a prefeitura demora o seu tempo para decidir o que vai fazer a respeito disso. Numa cidade responsiva, toda a população tem acesso a esse dado. Então, vamos dizer, eu sou uma empreendedora e eu percebo que tem muita gente passando naquela rua, eu vou lá e vou abrir uma padaria naquela rua porque eu tenho acesso a esse dado. Vai ter um outro cara que vai lá e vai abrir uma loja de não sei o quê. Então, todas as pessoas vão ir tendo acesso a esse dado e vão tomar a decisão a partir disso. Então, uma relação de oferta e demanda que não precisa que, de cima para baixo, alguém me dê a resposta. Tipo, ó, empreendedor, vai investir em determinado lugar. A pessoa mesmo consegue acessar essa informação e toma a decisão a partir dela, né? Então, acho que é bem coerente nesse sentido. Eu acho que eu posso complementar com esse conceito de cidade responsiva, pelo menos o que eu entendo como cidade responsiva. É que aí, para quem não é arquiteto, urbanista, que está ouvindo aí essa conversa, é que eu acho que existe uma confusão conceitual, muitas vezes, entre arquitetura e urbanismo. Como você endereça o problema arquitetura e como se endereça o problema cidade. Então, tradicionalmente, há mais de 100 anos, as duas disciplinas se confundem na mesma no momento em que um planejador busca desenhar e planejar tudo o que está acontecendo em uma cidade em um determinado momento. Então, se a gente for pensar no caso de Brasília, que é um extremo dessa metodologia, a gente faz uma análise de todas as demandas que existem na cidade, onde vão estar as principais atividades da cidade, e a gente vai fazer um desenho ou um plano, e a gente vai simplesmente executar esses passos até chegar no resultado final, que é a cidade. Só que isso, digamos assim, é o oposto da responsividade, porque existe um desenho ou um resultado final que não está pronto para nenhum tipo de mudança ou adaptabilidade baseado naquele pensamento original. Então, quando falam assim de Brasília, o plano piloto de Brasília foi pensado para 300 mil pessoas, 500 mil pessoas, ou o que seja. Isso é um delírio, porque não existe cidade que você constrói a cidade, chega num detrado da população, você fecha a porta e acabou a cidade. Ou, digamos assim, a gente tem esse conjunto de empresas atuando na cidade com essa população e logo a gente precisa dessa organização espacial. Isso muda todo dia, todo dia. As empresas expandem, diminuem, empreendedores abrem novos negócios, pessoas novas entram na cidade, tecnologias novas mudam os padrões de deslocamento. Então, uma cidade é algo vivo, tem que estar sempre respondendo às demandas de cada dia, de cada momento. Então, acho que, enfim, a cidade responsiva é essa. A cidade tem que estar sempre mudando e pensar nessas mudanças e não restringindo as mudanças ou atuando para direcionar as mudanças. Acho que tem uma reprogramação de modos operandi, de pensar a cidade, de um sistema fechado e controlável e com uma complexidade controlável para o mundo que a gente vive atualmente, que é um sistema aberto, complexo e de baixo controle. Então, quer dizer, como é que a gente lida nesse lugar? É óbvio que a gente, quando a gente fala de cidade responsiva, a gente está entendendo que todas as pessoas que são protagonistas nessa cidade precisam ter toda uma dimensão de responsabilidade, de pertencimento de ética. É uma cidade que põe no usuário toda a responsabilidade da ação. Sendo que as cidades têm níveis diferentes de responsabilidades, podem ser mais ou menos responsíveis. Quais ações a gente pode atuar para que ela se torne mais responsiva? E o Instituto de vocês, especificamente, quais ações ele tem tomado para fazer isso? É uma ótima pergunta. Acho que a gente já tem exemplos de ações que tornam a vida da cidade mais responsiva. Acho que a gente pode citar aqui o projeto Reviver Centro do Rio de Janeiro, desenvolvido pela equipe do Office São Fajardo recentemente, que criou uma plataforma que, ao indicar quais são os imóveis no patrimônio histórico do centro do Rio de Janeiro, ao indicar quais são os imóveis de único dono, já facilita muito que sejam feitas operações de retrofit ali. Então, quer dizer, por meio da informação e da tecnologia, qualquer pessoa pode acessar qual é o estado daquele imóvel para poder investir ali com maior facilidade. A gente tem a cidade de Fortaleza, agora há pouco, também aprovou um licenciamento online que fica pronto em 30 minutos, que é autorregulatório, e que é substituído um QR Code em vez das assinaturas. Então, quer dizer, isso aumenta bastante o grau de responsividade. Então, as pessoas mesmas podem agir para fazer a liberação do sistema normativo da cidade. Então, quer dizer, eu acho que tem um tema aí da responsividade, dos níveis de responsividade. Eu acho que é daí que o nosso instituto atua bastante, e todo o ecossistema do Grupo OSCO aqui, e também o caos planejado bastante, que é de se preparar para essa transformação. Quer dizer, isso é gradual. Não existe uma cidade agora, sejamos responsivos. Quer dizer, não vai mais acontecer o modo desoperante que a gente tinha, não tem mais esse sistema normativo burocrático, vai estar tudo mais azeitado, o sistema vai funcionar. Não, vai haver. Então, o modelo é uma transversalização desses passos. O que o nosso instituto faz é instrumentalizar as pessoas, ensinar, pesquisar sobre, e também prestar consultorias de trabalhos que vão identificar essas vocações territoriais por meio de dados também. Então, trabalhar com geomarquete territorial e tudo mais. Bem, eu acho que a Flávia e o Rodrigo podem complementar também o que a gente está fazendo para atuar na dimensão da ampliação da responsividade. É, acho que a principal entidade que restringe a responsividade nas cidades acaba sendo sempre o poder público, de alguma maneira. E ele sempre faz isso através de regulamentações urbanas, planos de diretor, que acaba sendo, acho não só das cidades, mas eu até acho da civilização inteira o plano diretor uma das leis mais importantes que a gente vive e a gente acaba não dando muita atenção ou atenção merecida para ela. E acho que um grande trabalho que o Instituto ou o Caos Planejado vem fazendo há um bom tempo é tentar atuar, principalmente auxiliar esses órgãos reguladores aí que muitas vezes bem intencionados acabam tentando fazer essa cidade projetada, de alguma maneira, olhando uma cidade ideal, mas através de uma projeção definida do futuro tu restringe a ela a outras possibilidades. Então, se a gente comparar, por exemplo, Porto Alegre, o plano diretor vigente é basicamente um... foi elaborado em 1999. Pô, em 1999 não existia um Uber, um Airbnb, toda a dinâmica que a gente vive na cidade era totalmente diferente do que a gente tem hoje. E o plano diretor engessa muito esse futuro da cidade, né? Então, enfim. É, e eu acho que o que dá para complementar em relação a essa questão de prefeituras, porque eu acho que um grande desafio é isso, né? A gente acaba meio que travando também no poder público. Então, digamos, vamos dar um exemplo do meu trabalho. Nós somos fundadores da plataforma Place, e a plataforma Place basicamente digitaliza todo o plano diretor para ele ficar de uma forma simples do usuário poder visualizar. Mas o nosso trabalho também se bate com o poder público. Então, caso a prefeitura não disponibilize os dados ou mantenha tudo na sua gaveta ali do prefeito, não permite que a população, enfim, consiga acessar, não é possível que surjam empresas como a nossa que facilitem o trabalho do mercado. Então, em termos de quão responsível uma cidade é, ainda existe, assim, um grande ponto, que eu acho que é até uma questão de discutir aqui, né? Que é como que também pode a gente puxar mais isso para não ficar tão na mão do poder público. Que acaba que a gente tem também essa demanda de conseguir trazer o poder público para conseguir acessar esses dados e, aí, então, conseguir disponibilizar isso para a população, de certa forma, né? Falaremos sobre isso. Uma pausa no nosso episódio. Quer abrir o seu negócio e tem dúvidas? Descomplique a sua vida com a DBI Contabilidade, a contabilidade que atende o TAPA há anos. Com 25 anos de experiência e mais de 300 clientes, a DBI tem uma promoção especial para ouvintes do TAPA. São quatro meses de isenção de honorários para novos clientes. Além disso, tem a isenção de honorários de abertura da sua empresa. Procure-os no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade e tire a sua dúvida. Voltamos ao episódio. Então, assim, alguns exemplos, né? Para quem está ouvindo, temos restrições que até... A gente passou por Porto Alegre, né? Então, até alguns planos diretores atrás, várias zonas da cidade eram definidas como residenciais ou comerciais ou industriais. O próprio quarto estrito foi zoneado como industrial durante muito tempo, o que impediu que ele respondesse e se transformasse em alguma outra coisa. Agora a gente tem um problema muito grande, que várias das construções ficaram abandonadas porque não podia ser nada além de industrial. A gente esquece de ver como um problema hoje, mas que, na verdade, é resultado de uma regulação que impedia essa transformação, sei lá, 20 anos atrás, né? Algumas mudanças já ocorreram para melhor, né? Então, hoje aquela região é zoneada como misto. Então, bom, outras atividades podem acontecer ali, embora com alguma restrição, né? Até, sei lá, 5, 6 anos atrás, Porto Alegre se exigia vagas de garagem para novos empreendimentos imobiliários. Então, se você fosse construir um apartamento ou uma loja, era obrigatório construir junto uma valha de garagem por unidade ou por... Baseado no tamanho da unidade ou tamanho da loja, o que, ao meu ver, é um absurdo, né? Você está obrigando a pessoa a dar entrada no carro, basicamente, é porque você tem que construir a vaga de garagem. Isso também caiu, né? Boa parte pelo trabalho que a gente faz no Plato Alegre, de conscientização a respeito dessas regras. Só que, enfim, isso é muito pouco, eu diria assim, né? São detalhes importantes, né? Mas que ainda... A gente vai trabalhando devagarinho para conscientizar as pessoas de que, olha, tem muito mais para fazer porque, por exemplo, hoje Porto Alegre é a cidade com o menor potencial construtivo permitido para os terrenos da cidade entre todas as capitais brasileiras. Então, o máximo que se pode construir num terreno é três, né? E são raros os terrenos que têm esse tipo de zoneamento. Então, lá em São Paulo, nos eixos de lançamento, chega a seis vezes a área do terreno. O Porto Maravilha no Rio chega a dez, né? E acho que piorou muito ao longo do tempo. O Reagre já tinha índice doze, por exemplo. Então, assim, se a gente pega os maiores prédios da cidade que estão hoje no centro histórico, né? É difícil que chegam a vinte vezes a área do terreno, de área construída. E, bom, o que tem de errado com eles? Nada. Não tem nada de errado nisso. Tanto que a Secretaria de Planejamento também revisou a área do centro histórico para permitir que prédios novos fossem pelo menos do tamanho dos edifícios pré-existentes já no bairro. Porque dentro das regras anteriores, tinha que do lado de um prédio, sei lá, de vinte vezes a área do terreno, o máximo que se podia construir a dois. Então, enfim, impede totalmente a reciclagem e a renovação também da área central. Enfim, acho que é só para dar alguns exemplos para tangibilizar, né? O tipo de regulação que impede a transformação da cidade. Pelo que vocês falaram, o Antônio e a Flávia, que o setor público, ele trava muito o desenvolvimento da cidade. Tipo, não permite o comércio instalar em alguma região, ou às vezes uma região, como o quarto distrito, fica há anos esvaziada, sem deserto, por causa que não se permite construir coisas lá. Como é que vocês... Hoje, muita coisa depende do setor público no sentido de autorizações, né? Para construir, para tudo mais. Como é que vocês veem para fazer esse trabalho de tirar um pouco isso do setor público e deixar mais na mão da iniciativa privada, das construtoras, das incorporadoras, dos arquitetos que estão planejando o prédio para ter essa liberdade de construir o que se pode construir. Porque, na verdade, quem tem que dizer quantos andares vão construir no prédio é o engenheiro, né? Não o arquiteto, o engenheiro, não o fiscal da prefeitura que está lá sentado atrás da mesa. Acho que a gente está trabalhando numa conscientização, acho que precisa, inicialmente, uma sensibilização geral dessa ideia. Então, a gente tem um trabalho aqui de sensibilizar, que nem o Antony falou antes, o Instituto também tem, né? Mas eu vejo que tem muita gente no poder. Porto Alegre, por exemplo, é uma cidade que está interessada em escutar. Ontem, a gente esteve ali na Central de Planejamento Urbano com o Alain Bertot, que está aqui, ali, que vai palestrar aqui. Aliás, recomendo muito a palestra do Alain Bertot, que está aqui com a gente. E ele é uma criatura que diz, né? No livro dele, que a gente foi traduzido agora para o português com a revisão do Antony e tal, Order Without Design. Ele está dizendo justamente que, bem, tem uma lógica na construção do espaço que se refere à construção dos edifícios mesmo, que ela deve ter uma ação muito mais espontânea e menos normativa, menos regulatória. E que o poder público podia e deveria estar debruçado muito mais na concepção do espaço público, do sistema, das infraestruturas, etc. Dando mais luz a essa necessidade e deixando que a parte edificada aconteça por conta de uma ação que é mais espontânea. Entretanto, o que a gente vem trabalhando também bastante, que a gente acredita que é importante, é o papel da arquitetura nesse sistema. Então, a gente está trabalhando bastante com a dimensão de também ter o protagonismo no olhar por meio da arquitetura, entendendo a arquitetura como um guarda-chuva multidisciplinar que pode trabalhar com todos esses stakeholders de uma maneira mais preparada, mais sensível, eventualmente, estar dentro desses processos de operação. Porque se constituiu na formação dos arquitetos e dos arquitetos, enfim, um afastamento em relação a essa realidade de mercado. A gente entende que a gente precisa retomar isso. tem momentos da história muito profícuos nesse sentido. O próprio livro São Paulo nas Alturas do Raul Justilores é um exemplo legal de a gente ver um momento no qual a arquitetura, o mercado, o poder público, as corporações estavam todos agindo numa sinergia muito positiva para o desenvolvimento da cidade, para a época em que se construiu o Copão, a etífice Itália. Então, a gente está tentando resgatar esse modelo de operação com consciência da arquitetura forte também e entendendo que nem tudo deve ou precisa ter o carimbo ou ter a normatização ou ter uma regra específica para tal coisa que vai definir justamente o protagonismo das pessoas e a sensibilidade delas. E perguntando um pouco para você a questão até de mobilidade, a cidade expulsiva pode ser que as pessoas se acumulem muito na região ou a cidade pode ser mais horizontal e as pessoas se estarem mais distantes. Essa parte da mobilidade urbana, como é que funciona numa cidade responsiva? Isso aí parte do setor privado também, o setor público tem que entrar nessa área, como é que se vê essas instituições? Eu acho que isso entra justamente nessa questão de inversão de prioridades que o Alan fala com frequência. Então, a gente está acostumado a pensar planejamento urbano como uma regulação do espaço privado. E o que a gente tenta divulgar muito no caso planejado, acho que as instituições responsivas também, o trabalho da Alan, é de inverter esse paradigma para a gestão do espaço público. E dentro desse espaço público entra transporte. Então, vou dar um exemplo. Hoje a gente tem congestionamentos de carros. Por que a gente tem congestionamentos de carros? Alguns podem dizer não, a gente não construiu ruas suficientes de ter que construir ruas maiores. Isso é um pensamento muito com o senso comum em século XX. Não tem para quem anda de carro. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Por quê? Porque construir ruas maiores é o primeiro que não diminui o congestionamento, que você aumenta a velocidade do carro e induz as pessoas a andarem ainda mais de carro. Então, você pega qualquer lugar de qualquer cidade do Brasil ou do mundo que tem uma avenida muito grande, um viaduto, um túnel, tudo ao redor daquilo morre. Urbanisticamente falando, é uma região terrível de morar, de atravessar a pé, de acessar de bicicleta, de pegar um ônibus. Então, induz cada vez mais a pessoa a usar o carro. E quando a gente pensa em a área da via como um espaço que tem essa demanda por uso, a gente está trabalhando só na questão para equilibrar a oferta e a demanda por espaço, a gente estaria trabalhando só na questão de cada vez ampliar mais a oferta para ter mais carro. Mas esse não é o objetivo. O objetivo é melhorar o deslocamento das pessoas independente do modo de transporte. E ao mesmo tempo dar o melhor uso do espaço público naquele local. Então, o que muitas cidades fazem é taxar o uso do espaço. Seja cobrando por vaga de deslocamento público, seja cobrando por transitar em determinadas vias, como faz Singapura, como faz Estocolmo, como faz Londres, como faz Guilhão, um pedágio urbano. Porque é uma infraestrutura pública como qualquer outra, como água, como energia, que tem picos. E nesses horários de pico, uma forma de regular esse uso é pelo preço. então o setor público deveria estar debruçado sobre esse tipo de problema. Puxa, a infraestrutura pública, a rua, como a gente organiza uma faixa de ônibus, a ciclovia, a calçada, não tem mais ninguém para pensar sobre isso. O terreno privado tem um monte de gente. Corporador, arquiteto, engenheiro, tem dezenas de pessoas para pensar cada terreno, cada probleminha individual. o espaço público não tem ninguém mais senão o poder público. E hoje, na verdade, não tem ninguém mesmo, porque o poder público está olhando em como, sei lá, quantas vagas de garagem tem que ter um apartamento, ou seu apartamento tem que ter 52 unidades, ou 54, ou seu prédio tem qualquer altura do prédio. E a gente anda pela rua, a gente vê que é um caos. Não tem, assim, penso por trás do que está acontecendo no uso do espaço de ar. então o transporte passa justamente por isso. Puxa, a regulação das concessões de ônibus. Então, todas as empresas falidas e o transporte público do Brasil em colapso por causa disso. Regulação de novos meios de transporte. Isso é minhada. Por que a gente não tem outros meios de transporte nos últimos 100 anos do Brasil? Introdução de linhas de metrô. Sim, não é um debate quando se pensa a discussão de um plano diretor, infelizmente. enquanto isso a gente está discutindo, sei lá, se o apartamento tem que ter um ou dois banheiros. Então, eu vejo essa mudança de prioridade indo para atraso de transporte com certeza. A gente pode falar infinitamente sobre esse assunto, Nesto. Deixar que a gente for falando de mobilidade urbana até amanhã. Vamos trocar de pauta. Não, mas está muito boa e eu quero trazer um advogado de água. Vamos falar uma coisa contrária que vocês estão defendendo. E não só o que vocês defendem, mas qualquer proposta pró-liberdade, que vocês estão defendendo algo mais pró-indivíduo do que pró-estado, que o indivíduo vai resolver as coisas e não o Estado. Não só no urbanismo e na arquitetura, mas todas as outras pautas pró-liberdade, mais pró-indivíduo, sempre surge aquela pergunta mainstream padrão, mas não vai virar uma bagunça. Não vai virar um caos se todo mundo começar a fazer o que quer, subir prédio da altura que quiser, botar carro aonde quiser. Como é que vocês se defendem? Não, como é que vocês se defendem dessa? O carro, acho que eu botei um... Eu ajudei vocês, né? Mas o advogado de água. É que essa do carro aí é o exemplo clássico, né? Mas tipo, acho que a realidade está aí para provar. Esse exemplo das vagas que o Antônio deu para mim é o melhor do que tem, porque eu vivi isso na faculdade bem no momento em que trocaram a lei e a faculdade teve uma polêmica completa, tipo, era a lei que foi alterada, perdão? Bom, era a lei que a gente tinha a obrigatoriedade de vagas de garagem nos edifícios e eles cortaram essa obrigatoriedade. Sim. E virou uma polêmica na faculdade a respeito de, bom, não vão mais fazer estacionamento. As pessoas vão ter que estacionar o carro na rua? As pessoas achavam que isso ia acontecer. E a realidade mostrou que não, que as empreendedoras e as incorporadoras que achavam que os usuários iam querer ter uma vaga de garagem faziam uma vaga de garagem. Quem achava que o cara não ia querer não fazia e tudo se resolveu. Então, se eu vou fazer um prédio ali na cidade baixa, no Bonfim, talvez eu não coloque vagas de carro porque é bem mais caminhável. Tem conceito também de walkability que a gente consegue analisar o quanto que a pessoa consegue caminhar. O cara vai lá e não coloca uma vaga de carro. Já se ele vai fazer um empreendimento super alto padrão em outras figueiras, obviamente ele vai colocar vagas de carro porque o cliente que vai comprar quer um apartamento com uma vaga de garagem, duas vagas, três vagas. Então, não precisou o poder público que o aviso precisava de vaga. Então, nesse ponto, acho que a gente tem a realidade a nosso favor para mostrar que nada aconteceu e que ficou tudo bem. Eu acho que, na verdade, é uma excelente pergunta e a gente tem exemplos concretos disso porque, por muito tempo, inclusive as cidades que hoje em dia a gente tem como cidades com uma boa qualidade de vida, com um bom urbanismo, foram desenvolvidas e consolidadas em épocas que não existiam um plano diretor regulamentando. Ah, Paris, Londres, qualquer cidade europeia que já teve sua consolidação ali. Dentro de Porto Alegre? Não, o centro de Porto Alegre já tinha um plano diretor, mas era muito mais amplo e dava muito mais flexibilidade para o indivíduo construir no seu próprio lote. Ao longo do tempo, a gente foi, acho que, uma boa intenção ali dos regulamentadores públicos se preocupando com esse destino, mas tentando traçar ali direcionadores que não se consolidaram. consolidaram, então, hoje, todo mundo vai para a Europa, adora aquelas cidades com café na rua, que tu vai de um lugar ao outro a pé, que tu, enfim, tu tem toda a tua vida ali e consegue, enfim, suprir todas as tuas demandas pessoais em um raio muito pequeno, né, de convivência. E aqui, a gente tem essa mesma referência, todo mundo quer chegar lá, mas a gente acaba usando, não entendendo as consequências das normas que a gente projeta para chegar lá. Então, até vou contestar a tua pergunta, porque eu não gosto dessa definição, assim, bom, então, é mais indivíduo, menos Estado, né, até o Tyler Cohen cunhou um termo, sei o que, o ministério do estado do governo, cunhou um termo interessante, ao meu ver, que é o state tapestry, né, então, tem algumas coisas que tem que ter um Estado muito bom e que trabalha muito bem, né, então, eu defendo, por exemplo, que a Secretaria de Planejamento, por exemplo, tem um corpo técnico muito maior do que ela tem hoje, para fazer coisas que ela não faz hoje, como, por exemplo, planejar o transporte, as vias, planejar a expansão urbana, planejar a nova rede de metrô, gerir esses contratos, fazer manutenção de praças, de parques, né, hoje a Prefeitura não tem uma equipe que troque lâmpada, que, né, então, assim, é tudo meio terceirizado, daí leva, cinco meses para pintar um banco numa praça, sabe, não, Prefeitura, esse é o básico, né, o próprio Bertô fala, né, o prefeito é um zelador um pouco melhor, assim, né, tem pessoas que tem que estar garantindo que o espaço público, o mix, seja minimamente bem cuidado, né, ele tem que ser muito eficiente, o meu filho, né, e aí, até, eu faço uma brincadeira, assim, com os liberais, né, que, a gente pode chamar de Estado, mas a gente pode chamar de gestor da cidade, tem umas pessoas aí que falam de cidade privada e tal, né, se você é uma cidade privada, tem alguém que tem que fazer isso, ele tem que fazer muito bem, então, chama, tudo bem, pode chamar de, o empresário, o grupo de pessoas que vai gerir uma cidade, independente se é privada, para o público privado, então, assim, isso, isso é, é a prioridade número um, que não é aceita. E eu acho que no conceito de responsividade, que é o tema do nosso painel aqui, isso é uma coisa que a gente tem que bater bastante, né, repetir muitas vezes, não se trata de planejar mais, não é, o protagonismo não é mais do planejamento, o protagonismo é da gestão, é isso, é a gente conseguir entender como as coisas estão funcionando, não é um sistema dinâmico, né, então, é, na verdade, o Michael Batty também, que é um autor que trabalha com sistemas de cidade, há um tempo atrás, ele falou para nós numa palestra, ele disse, ah, a gente está muito acostumado a colocar a forma com relação à função, né, em detrimento da função, na verdade, a gente tinha que pensar na função em detrimento da função, o que dizer é entender que o sistema é dinâmico mesmo, e operar a partir disso, mas claro que não é para zerar planejamento também, não é, não é assim, mas é, o protagonismo não é esse, né, o esforço é de muito mais de tu entender a dinâmica e trabalhar em cima disso, do que imputar normativas, né. Perfeito, eu quero voltar um pouquinho, vocês falaram antes, como é que se coleta esses dados, para se chegar nessas informações todas, de onde é que se tira isso, se mede de alguma forma, com o uso de celulares, tecnologia que tem hoje? Acho que tem várias maneiras, né, da gente ter esses dados, acho que a grande revolução é no momento que a gente começa a carregar o celular, né, os gadgets, esses que a gente carrega no bolso e que passa a nos mapear a nossa dinâmica, consequentemente, né, então quer dizer, existe um momento em que o sistema de captação de dados era estático, mais vinculado às Smart Cities, mas agora, né, a gente já tem os dispositivos que já estão fixados nas criaturas e nas coisas que estão se movendo, então a gente tem três formas basicamente de captar os dados, né, elas podem ser captadas através das pessoas, né, e dessa dinâmica, celulares, aparentes, etc, das máquinas e das empresas, então fundamentalmente a gente pode dividir nessas três, nesses três, nessas três agrupamentos aí. Existem mil maneiras, acho que a Flávia pode colocar mais como é que isso se dá na dimensão técnica, né, como é que a gente consegue, mas antes dela falar, já vale salientar aqui que um dos entraves que a gente tem para a Constituição da Cidade Responsiva é justamente o acesso aos dados que importam, tá, então assim, na maioria dos casos a gente pode ter acesso a alguns dados IBGE, por exemplo, para a gente verificar a dimensão, fazer um espelho, fazer um mapa espacializado de uma população. Atualmente a gente vai pegar lá os dados de 2010, né, porque a gente não tem dados atualizados, então hoje da manhã a gente teve na restinha, o IBGE disse que tinha 60 mil habitantes, mas ela tem 100 mil habitantes já, quer dizer, o bicho quase dobrou de tamanho e a gente ia estar, se a gente estivesse trabalhando com essa base de dados que está sendo fornecida, a gente ia estar num delay infinito, então os dados têm que ter esse cuidado, os dados sujos, né, os dados negros esses que a gente, tem que cuidar, porque ou às vezes a gente pode estar trabalhando com dados que não estão atualizados, ou as fontes não são seguras, ou estão muito sujos, então assim, é uma alquimia, né, a Flávia fala assim, para fazer a mágica funcionar, daí sai a mágica, e é meio que isso, assim, né, tem várias maneiras, mas eu acho que a gente ainda está num processo de descobrir essas formas, né, e da gente sensibilizar para que as pessoas também passem a nos liberar os dados que têm importância, e tratando da dimensão que a gente estava conversando antes, antes de passar para ti, Flávia, para a parte mais técnica, em relação à questão da gestão da cidade, das secretarias, o pulo do gato é digitalização e transversalização dos dados, isso, porque na verdade, assim, em muitos lugares a gente ainda tem muito dado, vamos lá, para as cidades menores, né, na gaveta do prefeito, enfim, né, a gente tem os lugares nos quais esses dados já estão digitalizados, entretanto, cada secretaria, né, se apega muito à sua propriedade de dados, né, então, assim, como é que a gente faz com que essas criaturas entendam a complexidade do sistema, e para isso elas precisam transversalizar, quer dizer, eu preciso que a secretaria da fazenda, né, troque com a de urbanismo, que troque com a de segurança pública, que troque com a de saúde, eu tenho que ter tudo isso numa mesma, em vários slices, vistos ao mesmo tempo, né, isso é uma coisa importante que a gente está tentando fazer, agora, tecnicamente, né, Flasinha? É, você já contou tudo que eu ia comentar, para, Flas, mas, então, eu acho que, assim, a gente veio tendo, falando por experiência própria, tá, eu tinha até um certo preconceito, nesse sentido de, ah, secretaria nos conversa, falta de vontade, agora, com esse trabalho que a gente vem fazendo com as prefeituras, eu percebo que, muitas vezes, é realmente isso de sensibilização, tipo, sei lá, bati na prefeitura de São Leopoldo, e expliquei para eles, que a gente pegar os dados de acidentes de trânsito, que é um Excelzinho que os caras têm, a gente consegue transformar aquilo ali, num dado geolocalizado, que ele consegue cruzar com, onde que passa ônibus, onde que tem ciclovia, onde que tem escola, onde que tem hospital, e aí, a pessoa, o gestor público, todo mundo que trabalha lá, consegue, visualizar aquilo ali, e enxergar, putz, quem sabe, se eu guardar esse dado, em vez de eu colocar num pedaço de papel, começar a anotar num banco de dados, enfim, para eles ainda parece uma coisa muito longe, então, eu acho que a gente tem um papel hoje, também, dessa educação, que a Luciana bem mencionou, e de também trazer de que, bom, não é uma coisa impossível, é uma coisa que está aqui na realidade, a gente tem exemplos para mostrar, a cidade vem fazendo isso, acho que o Rio foi um exemplo bom, a Fortaleza também, mas Porto Alegre também está caminhando nisso, então, eu acho que entra muito nesse sentido, até de quem está trabalhando lá, entender que está lá tão difícil assim, a gente tem como fazer, enfim, então, eu acho que caminha muito nesse sentido, em termos mais técnicos, a gente, essa questão do dado estar na gaveta do prefeito, também é uma questão que vem batendo muito, tipo, de muitas cidades verem o trabalho que a gente vem realizando, ah, Porto Alegre, São Paulo, e dizer, ah, quero fazer isso aqui na minha cidade, e aí a gente bate ali, tá, mas, os dados estão num pedaço de papel, eventualmente estão num PDF, agora vamos fazer um trabalho de digitalização, aí a prefeitura depende também de entender, tá, mas quem que eu contrato, eu faço uma recitação, o que que eu faço? Então, a gente está também nesse caminho, e eu acho que ainda tem bastante a caminhar, mas acho que aqui no Brasil já está, na minha opinião, vem evoluindo bastante nesse sentido, assim, a dimensão dessa manufatura dos dados ainda, né, como é que a gente deixa eles prontos para a gente conseguir operar com eles, e tem, tem, tem coisas aí divertidas para pensar, né, a gente, o nosso próximo artigo do Caos, Antônio, que eu mandei hoje, é sobre o GPT-7, né, no planejamento de gestão da cidade, o que vai ser isso, como é que pode ser isso, então, tem muita coisa para a gente especular, né, eu acho que isso é um privilégio, na verdade, a gente está vivendo em cima de um momento de revolução, assim, quebra de paradigma, uma transformação de uma envergadura que a gente não vê desde a Revolução Industrial, não é eu que estou dizendo, embora eu concorde, né, mas o estado da arte, desse pensamento é esse, a gente está em cima de uma linha de corte para um novo modelo de operação, é dizer, a gente que está aqui, a gente não percebe, mas imagina quando a gente tomar um tempo disso aqui, a gente vai conseguir enxergar com a clareza. O dado que vocês citaram muito aqui foi o dado público, né, o dado vindo do setor público, mas existe dado, e esse dado tem muito valor, muito valor para a tomada de ação, e para aquele que toma ação, tem valor para ele, existem produção de dados já pelo Waze privado, existe comercialização desse dado, como falaste, do celular, né, e ele é disponibilizado, como é que é, como é que é o mercado desse dado, porque pelo jeito é a parte central da tomada de decisão, né, como é que ocorre o mercado desse dado? Por exemplo, vamos falar do Waze, o Waze é um exemplo, é uma plataforma que está sendo alimentada a partir dos dados de outras pessoas, eu falei que tem um acidente, vai aparecer para ti que teve um acidente naquele trecho, ou por exemplo, dados do Twitter, tem bastante gente estudando dados do Twitter para ver a dinâmica da cidade, o cara tweetou de manhã na zona leste, detalhes do centro, dinâmica de trabalho, para onde a pessoa vai, então essa questão que a Lu comentou dos celulares, e aí tem uma polêmica, né, que bom, não é todo mundo que tem acesso ao smartphone com internet para estar nesse contexto de tomada de decisão, mas toda vez que a gente faz qualquer coisa no nosso celular, esse dado está memorizado, o Uber, o Waze, enfim, qualquer tipo que aconteça, e as pessoas vêm respondendo a isso, então até uma questão de o que a gente responde no Instagram, as outras plataformas estão usando isso aqui para nos apresentar um produto melhor, então isso já é uma coisa que vem acontecendo ao longo do tempo, e a gente acaba não percebendo tão claramente via iniciativa privada, assim. Tem um outro exemplo interessante que é o do Zwift, eu sei quem é que usa Zwift, é um aplicativo de bike, de corrida, todo mundo que pedala sabe o que é Zwift, e tem empresas que são mais abertas, ou menos abertas em relação a dados, mas as Zwift inclusive tem trabalhado com prefeituras para desenhar novas ciclovias, então no sentido de espor, onde é que a gente vai fazer ciclovias? Onde as pessoas já estão pedalando, então só vai facilitar uma pessoa que já está ali tomando risco, pedalando na rua, então em espor tem muita gente usando o aplicativo, eles conseguem ver onde é que são os mapas de calor, das principais ruas, e a prefeitura vai lá e age, ao invés de fazer, digamos assim, um plano diretor cicloviário, mapeando a cidade, etc. Não, vamos fazer devagarinho onde a gente já está pedalando. Mas aí tem outra camada de dados, por pesquisa, por exemplo, o Alain fala muito nas prefeituras monitorarem preços de mercado imobiliário, não só em mercados formais, mas também informais. Por quê? Porque isso tem tudo a ver com acessibilidade à moradia. Uma cidade pode estar com acessibilidade à moradia em termos de pessoas conseguindo, devem ter a incapacidade de comprar uma habitação. Pode estar muito difícil, pode ser muito cara uma cidade. E hoje as prefeituras não monitoram isso. Quem monitora isso? O investidor privado. Então, o CECLOS, a ADEME, instituições do mercado imobiliário estão interessadas em saber, bom, sei lá, quanto eu tenho que vender uma unidade se eu fizer um lançamento. e cada uma dessas organizações contratam muitas vezes consultorias para fazer essas pesquisas, publicarem relatórios, que muitas vezes são, ora, inacessíveis, ou acessíveis só para quem é dessa organização, e que, enfim, o dado se perde. E a prefeitura está longe de estar usando essa informação para monitorar alguma coisa. E o interessante é o seguinte, eu pego uma cidade como Buenos Aires, aqui do lado, a cidade de Buenos Aires tem um informe, acho que é mensal ou trimestral, do mercado imobiliário, medido pela cidade. Preço de aluguel, preço de terreno, isso é importante, é importante. e até, assim, um trabalho que, se for privado, não precisaria estar pagando, porque essa informação é disponibilizada publicamente. Então, você vê, assim, como geografias diferentes já têm uma cabeça diferente em relação a esse problema. A ideia de uma cidade responsiva, eu que não sou do setor, me conheço se estiver errado, parece ser uma ideia nova, uma ideia que não está dentro do mainstream do setor de vocês. O setor de vocês parece ser boa parte dos arquitetos, engenheiros e tomadores de decisão que estão, estavam, ao menos, bastante pró-centralização e planejamento central. Como é que ocorre, se eu estiver errado, eles me corrigem, mas, partindo dessa premissa, como é que ocorre o convencimento desses caras que estão lá dentro do setor público, porque muita coisa passa por eles, eles vão, vai ter convencer eles, né? Não pode construir um prédio da altura X, sendo que não pode. Então, vai ter convencer o cara. Como é que vocês convencem eles a ir para o lado de vocês? Tem um argumento que eu adoro, tá? Eu acho que é o seguinte, o dado nos ajuda muito com o fim do achismo, tá? Então, assim, tem muita essa coisa de, ah, por que o índice é 2? Ah, não, porque é o melhor. Tá, mas da onde? Por quê? Onde é que saiu esse número? Não, porque daí constrói duas vezes, daí não há densa infraestrutura, daí começa toda uma retórica, uma discussão, eu acho, né? O que a gente tem do dado e que tem sido um argumento para a gente, junto com os sistemas de planejamento, é isso. O dado, ele ajuda a equilibrar a verdade, inclusive o discurso entre os stakeholders. Às vezes a vizinhança toda está brigando ali, tem um monte de gente que está discordando, porque, vamos lá, a cidade é um sistema complexo, tem um monte de gente diferente, está todo mundo puxando para o seu lado, né? Então, assim, ah, eu quero isso, não, mas eu prefiro aquilo, tá, mas para aí. Vamos imaginar a cidade como uma terceira pessoa, criatura que tem vida própria, né? O que que ela está nos dizendo? Então, assim, tá, é aqui, é verdade, né? Então, acho que isso é um tema de convencimento importante para a gente, tanto para a população quanto para o sistema de planejamento, e que está sendo absorvido, né? E que gera e que produz uma facilitação maior para o trabalho. Acho que entender também que a gente, a partir desse modo desoperante, gera um azeitamento no processo, né? Uma facilitação no modo de trabalho. Esse que eu citei antes da Águia da Muniz, que ela fez com a Fortaleza do autolicenciamento, uma coisa sensacional para o poder público, né? Estou trabalhando com... Existe a necessidade de uma governança desses dados dentro dos sistemas, das corporações, tanto públicas quanto privadas. O grande tema também é esse, entendeu? Ah, temos dados e tal, mas tá, como é que a gente trabalha com isso? Eu acho que é... Isso é um dos temas mais quentes, mais sensíveis a gente identificar. Como é que a gente faz a governança desses dados? Como é que a gente atua à frente a isso? Do que as pessoas entenderem que é, de fato, né? Contra dados não dá não argumentos aquela história. Então, isso nos ajuda muito. Agora, como é que eu vou fazer isso? Já é uma coisa que é um momento mais, vamos dizer, nevrálgico, assim. É um momento que a gente vive que é essa coisa e tá, dados é o novo petróleo. Ok, tá, mas quem é que vai saber fazer isso para fazer essa revolução aqui? Eu acho que... Mas o sistema de convencimento é esse, assim. É muito pela dimensão da verdade pela facilitação. É. Eu concordo com a Luciana, né? Então, acho que... Bom, o Alan tá sentado ali, né? Pra quem ainda não leu o livro dele, fazendo um trailer do livro dele, ele advoga pela aproximação entre o urbanismo e a economia urbana. Não é a economia urbana, mas é uma ciência para analisar os dados de, digamos assim, causa e efeito as relações de mercado na cidade, né? Então, assim, quando a gente entra numa discussão, tipo, ah, muitos arquitetos urbanistas acreditam que construir mais habitação deixa a habitação mais cara. Novos prédios deixam a moradia mais cara, o que é uma falácia, né? Então, o que a gente faz? Bom, tem toda uma literatura da ciência econômica que mostra por A mais B que isso não é verdade. Então, assim, a responsabilidade agora que a gente tem um pouco mais de embasamento de dados, de estudos econômicos, tá em quem tem uma narrativa falaciosa em relação a essa ciência, né? A ciência, né? A gente tá falando nos tempos, né, em defesa da ciência, a ciência diz algo, né? De nos dar uma luz em relação a as relações que causam e efeito. E a forma, pelo menos, eu faço através do código manjado. Então, eu acredito que uma forma é divulgando conteúdo, né, artigos, assim, digeríveis, né? Pra arquitetos, pra não-arquitetos, pra quem se interessa pelo assunto, pra devagarinho, né? E assimilando esses conceitos. E é um trabalho que a gente tinha feito há quase 10 anos. Então, é um trabalho de formiguinha, mas que estamos aqui hoje. Eu acho que cada vez mais a ciência, ou seja, os dados estão mais acessíveis pra gente não só propor novas ideias, mas pra medir consequências de ideias erradas. Então, cada vez mais a gente tem que mostrar o importante de tu medir qualquer decisão urbanística ou política numa cidade, ver a consequência disso e ter uma rapidez de mudar de direção, mudar de ideia, mudar de proposta, né? Então, eu acho que quanto mais aberto, mais democrático seja o acesso a esses dados, mais pessoas vão ter, seja da iniciativa privada, indivíduos, enfim, independentes ou até o poder público mesmo vai conseguir levantar e medir esse resultado e provar ou questionar pelo menos ali o poder público que está tomando uma decisão, né? Sim. Uma pergunta, esses dados, a princípio, o setor público acaba reunindo todos eles, boa parte, assim, eles têm capacidade de analisar isso ou teria que ter alguém mais capacitado para realmente, tipo, ah, isso aqui está dizendo isso, isso aqui está dizendo aquilo, porque às vezes não adianta também ter toda a informação e tu não saber ler a informação, né? Governança dos dados. Eu acho muito pelo contrário, ele não centraliza nada ali, por mais que ele é proprietário de grande parte dos dados urbanos ou investe nessa pesquisa, ele acaba não cruzando esses dados, justamente o que a Luciana comentou sobre ter essas trocas entre secretarias, entre órgãos, etc. E acho que é uma proposta do Place, inclusive, de concentrar todos esses dados lá e tentar tirar, de fato, propostas úteis ali cruzando esses dados de alguma maneira. Eu tinha o do Place é juntar as informações no único lugar, mas como é que tu junta essas informações, o Júlio perguntou, falou do Waze que já informa, mas vocês conseguem ter acesso a essas informações, que têm que comprar essas informações, eles disponibilizam, como é que funciona essa coleta de dados? A grande maioria é open source, então a gente consegue dados abertos, que a gente consegue coletar todos eles e colocar no mesmo lugar. E digamos que estar tudo no mesmo lugar, tudo na mesma página, que a pessoa consegue conectar eles, é o grande desafio. Depois que está, cada um que vai olhar isso aqui vai chegar em uma conclusão a partir do seu conhecimento. não vou dizer que o poder público vai ter a melhor resposta a partir disso, mas a gente vai conseguir enfim, dando mais embasamento, então se a Luciana olhar esses dados ela vai ter uma conclusão, se o Júlio olhar ela vai ter outra, o poder público também vai ter outra. Então o ponto aqui é colocar todo mundo na mesma página de acesso a essa informação. Tem a questão assim, os dados nos dão muitos insights, eles podem, acho que o Rodrigo também falou sobre isso, a gente entender até as fragilidades das coisas a partir dos dados mas precisa de uma dimensão de sensibilização muito forte. O Instituto agora está trabalhando com essa questão de transformação digital para planejamento e gestão urbana de municípios. Então a gente entendeu assim, tem municípios ali que tem uma equipe de planejamento que não quer mudar, que acha que aquilo ali é o status quo que vamos continuar trabalhando assim, quer dizer, um dia eu conversei com uma pessoa que me disse que era a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim, você sempre assim, é a coisa da não vou mudar. Tem outros que já entendem assim, não, a gente realmente precisa mudar mas a gente não sabe nem como fazer isso. Ou então a gente assim, não, a gente entendeu onde a gente está, entendeu que a gente precisa mudar e a gente já tem profissionais instrumentalizados aqui para isso, quer dizer, o pessoal já sabe o software que ele tem que trabalhar, quais são os conhecimentos, as skills que ele tem que ter, etc. Agora, como eu faço isso? Então tem também, tem tudo isso, tem sensibilização, tem instrumentalização e tem modelo de operação. Quer dizer, tudo isso é algo que a gente precisa aprender, tem que ensinar e tem que divulgar, tem que compartilhar a ideia. Eu acho que o Vale dá um exemplo, porque a gente tem realidades, assim, totalmente diferentes entre cidades no Brasil, em relação ao uso de dados e em relação à sofisticação da gestão pública para isso. Então assim, pega o caso de São Paulo, que é o mais à frente nisso, com todos os seus problemas, assim, eles têm lá o geosample, que é muito bom, você está muito à frente de qualquer outra cidade, eles conseguem alir uma série de dados, eles têm algum monitoramento de métricas com o diretor, né, eu diria assim que eles não conseguem agir muito em cima disso, mas assim, eles têm isso, já é muito à frente de todos os outros, né, e para a tomada de decisão nessa questão, bom, o que eu faço como Estado, como prefeitura para tomar a ação, puxa, eles têm lá o Fundurbi, que é um fundo de desenvolvimento urbano, então eles entendem a questão do financiamento da infraestrutura, então a prefeitura aprendeu que eles conseguem vender potencial construtivo para botar dinheiro em caixa para fazer suas obras públicas, eles têm um bilhão em caixa para fazer obras públicas com São Paulo, eles não conseguem executar, eles são travados, a burocracia é travada de uma maneira, mas assim, a gente vai lá, a gente estava na semana na Secretaria de Urbanismo em São Paulo, é um corpo técnico robusto para fazer isso, para ter lá, por exemplo, duas empresas de metrô na mesma cidade, que é a CPTM, que é estadual, mas precisa de uma interface de prefeitura e o metrô, então assim, puxa, é uma cidade que, querendo ou não, ela tem um setor público mais robusto para conseguir endereçar isso, aí a gente entra aqui na Secretaria de Urbanismo em Porto Alegre, sem querer, medos de gato pingado, com boas intenções, mas que honestamente, assim, eles vão ter muita dificuldade de executar, digamos assim, no pipeline de projetos que a Prefeitura tem hoje, então assim, a gente tem uma conversa super legal com eles, mas bom, como é que a gente executa, daí embaixo, eles têm muita dificuldade. Para ir para os finalmentes, aqui, quem está nos assistindo aqui, quem está nos assistindo online, um call to action, assim, o que que vocês indicam, tanto para quem é da área, mas para quem não é da área, tipo, eu não sou da área, o que que eu posso contribuir, ou talvez o que eu posso ganhar com isso também, porque tem que ser uma atividade lucrativa, para ser uma, para contribuir para uma cidade mais responsiva, ou call to action que vocês dão no fim, alguém? Seja um apoiador do Carlos Flanejado, para contribuir com a disseminação de conhecimentos sobre urbanismo. Qual é o site? Qual é o site? call to planjado.com arroba call to planjado nas redes sociais. Ok. É que a gente brinca, mas querendo ou não, é isso, né? É a questão da disseminação do conhecimento, eu acho que não tem, tipo, acho que o que a gente está fazendo aqui, é isso, esse evento, enfim, tudo que vem acontecendo aqui, faz parte disso, acho que o que uma pessoa que não é da área, e uma pessoa que é da área pode fazer, cara, vou fazer um post no Instagram falando sobre isso, vou falar para o meu colega, é isso, é fomentar a ideia, o que vocês fazem muito bem, o que o Antônio faz, o que a gente faz, acho que é isso que consegue ajudar, sabe? Eu acho que o urbanismo, a gente até estava comentando sobre isso, ele tem um discurso ali que é muito fácil cair em falácias, inclusive, então é muito importante antes de tomar uma decisão ou entender alguma coisa, replicar, pesquisar em canais mais, enfim, mais profundos sobre o assunto, e antes de seguir falando isso, né? Então, inclusive, eu queria também aproveitar, já que o Antônio fez, puxar um pouco o braço para o nosso lado e falar que na Ospat também a gente abriu a Urbem, foi a primeira plataforma de crowdfunding imobiliário, onde pessoas físicas investem em projetos da própria cidade, então tu pode ver toda semana na plataforma. É muito fácil, né? Exato, a partir de mil reais tu consegue investir em um prédio que está saindo do teu bairro porque tu acha que faz sentido e em breve também a gente vai ter empreendimentos de infraestrutura urbana, etc, então a iniciativa privada através da pulverização do investimento coletivo vai poder financiar ali um empreendimento ou inclusive uma praça ou um saneamento básico de algum bairro que faz sentido tanto para a cidade quanto financeiro para ele mesmo, então a gente consegue ali ferramentas além do poder público para conseguir rodar a cidade. Qual o site? Urb.me Urb.me Place já falou? Eu não falei do Place mas acho que a parte do Place acho que é importante mencionar aqui não tudo que a gente já falou hoje, né? Sobre prefeitura, sobre acesso a dados, mas dentro do Place mais recentemente a gente está abrindo um espaço para que todas as pessoas possam colocar os seus dados ali dentro. Então não só uma construtora, uma incorporadora, um corretor de imóveis que já é o nosso cliente que vai acessar a nossa plataforma, mas também qualquer pessoa, um arquiteto, uma pessoa que está fazendo qualquer tipo de dado pode colocar ali dentro e colaborar para que outras pessoas possam acessar. Então é o nosso formato também de ajudar nesse ponto, né? Eu acho que para finalizar também vou dar minhas tintas aqui, né? Eu acho que democratização do conhecimento, ampliação do conhecimento, quer dizer, a gente conseguir uma das coisas que o Instituto está fazendo, por exemplo, é ensinar o Urban Data Science, ciência urbana de dados como curso livre, quer dizer, não precisar na pós-graduação da USP ou da URGS para conseguir ter acesso a entender esse tipo de conhecimento. Qualquer criatura pode ali se matricular. Claro, tem que pagar, né, gente? Porque daí também tu falou como é que a gente faz essa relação de troca. Mas é a gente também tirar, desencastelar o conhecimento, colocar o conhecimento para jogo de forma geral. Vou, obviamente, indicar o livro do Alain Bertot aqui, a tradução portuguesa, Ordem Sem Design, a venda pela editora Bookman. Bookman. Tá, então acho que isso aí realmente essa onda aí de economia e urbanismo que o Rodrigo falou muito bem. O Alain estava me contando que quando ele foi escrever o primeiro paper do que veio a ser o livro, ele ofereceu para o pessoal de planejamento urbano da MIT Press, isso lá nos anos 70, antes, né? Não, não, isso foi recente agora. Não, estou falando do livro mesmo. Isso, isso, isso. Ah, foi agora, em 2016, pior ainda. Ofereceu o pessoal de planejamento urbano do MIT Press, né? E o pessoal olhou e disse, não, mas isso aqui não é sensacidade, isso aqui não tem sentido nenhum, imagina a economia com urbanismo, uma coisa da... E mostrou para o pessoal da economia e o pessoal da economia disse, não, esse é o único jeito que a gente tem para trabalhar aqui. Então, unir esses mundos, né? Transversalizar público, privado, academia, trabalhar com arquitetura, tecnologia, economia, como uma única, um único corpo de ação é fundamental. Eu continuaria falando aqui, Júlio, mais algum tempo, mas eu estou vendo que tu já está com olhares cruzados aqui com outro apresentador, então eu vou deixar por aqui. É um relógio. Tá bom. A gente não está no Alice ali, na Terra da Liberdade, o relógio é uma coisa que trata nesse tempo. Pode liberar tudo, né? Óbvio, a ordem, a ordem fica calço planejado, fica a ordem sem... Eu fiz a brincadeira ali antes do calço planejado, mas acho que vale fazer um comentário porque eu acho que que esse aqui é um evento, digamos assim, de liberais, né? E eu acho que se há para passar uma mensagem para quem está aqui, que tem essa forma de pensar, os liberais são muito ruins para pensar urbanismo. É tipo, terrível, assim. Ninguém sabe nada, o pessoal fica no campo das ideias dizendo para privatizar a rua, né? Tipo, Walter Blot, esses malucos, né? Então, assim, quem se interessa por cidade tem que tangibilizar suas ideias de alguma forma e tem que se aprofundar no assunto. E quando a gente pergunta, bom, quem é que vai definir o uso da via, o tamanho da calçada? Às vezes, ou muitas vezes, a resposta é o Estado. E, assim, o liberal parece que parece que não dá nada, o Estado não. Não, o Estado não pode fazer nada. Então, espera aí, cara. Seja humilde com a sua ideologia. O Estado tem um papel fundamental nisso. Tem partes da cidade que foram negligenciadas pelo Estado durante muito tempo com as favelas, né? Para a gente conseguir recuperar isso, tem que ter um papel do Estado importante para fornecer infraestrutura, saneamento, transporte, melhorias habitacionais para as pessoas. Então, assim, os liberais, muitas vezes, têm que sair da Torre de Marfim para conseguir minimamente participar de um debate sobre urbanismo nos dias de hoje. Assim como a gente tem que transversalizar os dados, a gente tem que transversalizar os mundos. Isso aí é onde o desafio é o Hercúlio, né? A gente já sabe disso. Mas, anyway, só Instituto de Cidades Responsivas. É isso aí. ResponsiveCitiesInstitut.com Agora eu só falo inglês. Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado, Antony, Rodrigo, Flávia, Luciana. Realmente, aqui é para debater ideias. O fórum está aí para isso, né? Tanto que é um dos maiores eventos de debate de ideias. É o maior evento de debate de ideias da América Latina e um dos maiores do mundo. Então, nem todo mundo pode concordar com tudo. Obviamente, se a gente for te entrar no assunto de iguais privadas, tudo, era assim, ia levantar bastante assunto. Nós temos tempo limitado, e, infelizmente, Luciana, a gente gostaria de estar conversando há bastante tempo, mas agradeço a vocês que tiverem alguma consideração final para falar. Então, fica o nosso agradecimento. E para o pessoal, também acompanhem a programação do Espaço Talks, que está bem legal. Hoje e amanhã vão ter várias entrevistas aqui. Obrigada. Obrigada, Richard. Obrigada, Júlio. É um prazer estar aqui. Contem com a gente, então, para que precisarem. Obrigada, gente. Obrigada, Júlio.